E aí E aí pra nós galera Vou ganhar isso aí É minha última, vou sair depois dessa Tá pra onde? Eu vou pra rua ver um pouco o mundo Tá fazendo aqui na rua não é? Eu vou dar uma passeada ver o mundo E vou talvez comer alguma porcaria Porra Se falasse um pouquinho antes a gente diminuía, tá ligado? Beleza Beleza, beleza Oi Show, show Vi, mano, oi Tempestade Sim, véi Faz com cara não, véi Tá caro muito a granada na 1 Não, dele, não vai dar tempo não, ele pode pegar a gente subindo Vem, gente Vem, gente Oh, louco, tá muito miado, muito miado Não deixa restar, não Tá aí, boa, boa Cuidado com o Clay, só GG, GG, GG Boa, moleque, boa Não dá chat, galera, não dá chat Nem F4, F4 Alguém vai subir? Bom, já dá pra saber Ah, roubeque do caralho Aonde a gente tá pegando a granada? Tá sendo na 1 Corredor Para no final Ó, louco, mano, o cara não morreu, mano Boa, GG Boa, GG Boa, GG Boa, GG O Gabriel tá logando Não fica muito avançado não, galera Espera Acho que vai ser 1 de novo Espera plantar Enche de granada Dei hit, dei hit Banguei Boa, Dennis Boa, moleque Tinha dentro do bomb Isso, TK2, TK2 Vambora, galera Mais um vídeo pro canal, galera Tem que ser, tem que ser Mais um vídeo pro canal Bora, Dennis Vambora Beleza Espera plantar Espera plantar Não sai ruxão, não Matei, matei Médico e engenheiro Corredor da morte Tô louco Vai, tem que ser rápido, mano Boa, boa Mano Ah, caralho Nós dois ainda atirando nele Morreu Morreu, morreu GG Sim, pô Atirei nele também Cuidado, meu Fica avançado, não O médico Ficou dois Ficou dois Mano G1 Última Ó Ah, foi mal, foi mal. Tinha como fazer nada. Tinha só dois. Não avança tanto não, galera. Espera apontar mesmo. Ô, louco, bugou. Vou arriscar um costa aqui, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, mano, não tô indo pra essa. Ah, fica cego, não. Ah, tava carregando, foi mal. Beleza. É, isso, isso. Se for no dois, dá pra gente pular um aqui, costinha de boa, entendeu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Plantou um. Matei um. Tem lá no fundo, ó. Tem lá no fundão. Vou defusar, vou defusar. Tô defusando. GG, clã, GG, moleque. GG. GG, boa. 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 Não, não deve ficar alto não, mano. Tá dando certo, então vamos continuar, galera. Tá caro na 1, mas espera. Isso, isso. Levei uma granada. Vem, moleque, vem. Vem, monstro. Vai rápido, vai rápido. Vem, rapaz. Desfuso, desfuso, desfuso. Desfuso, desfuso, ele tá ficando na mão. Hoje, desfuso. É, desfuso agora. Quer subir alguém? Sim, sim. Espera plantar. Espera plantar. Espera plantar. Deu um full hit na granada. É, desfuso agora. Pronto. Para jogar a área. GG. GG. Isso aí. o cuidado com o granada o o o Ah, não, não, de boa, de boa, de boa. Ó, o sniper aqui tá com três PC na ligação. O sniper, três PC na ligação. Não dá cara. Tá mirado no pixel aí, ó. De pra ele, verde. Vou nessa parte, tá? Olha, tá mirado aí, ó. Tá mirado aí, uau. Pode. É, sabia que eu tô gravando? Eu não sabia não. É, eu tô fazendo parte. Eu vou ter que pôr outra música, véi, véi, dá pra ficar inicial de novo. Não, não, pode deixar. Ah, deu mole, foi mal. Não, 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 não resta não. Tenta bangar, jogar uma fumaça, alguma coisa assim. Eu escutei passos por cima, hein. Por cima do nosso bombe. Eita, vieram um corte. Não dá mole não, galera. Vamos dar chance não. Brecha não. Eles estão para três médicos. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Ô, louco. Eu vou ver se eu consigo pegar por cima. Banga o bombe aí. Bangar o bombe. GG, tô por cima. Não tem não, não tem ninguém. Só cuidado com o Costa. Ah, tem por cima. Tem dois por cima. Demole. Tem dois por cima. Denis, ó o médico. Rushou o bombe, ó. Boa, boa. Boa. Ele tá bem escondidinho aqui perto do bombe. Boa, clã. GG. Só vai, moleque. Só vai, só vai. Será que dá mais um detonador agora? Será que dá um detonador? Ah, dei mole. Pode retar? Dá, dá, dá. Dá. Ai, não deu. Ô, louco. A gente esqueceu da bomba. Só, mano. Só. Só. Ó, tá. Ó, tá. Só, mano. É um detonador. Tá, mano. Tá, mano. A gente, para o fogo morrer. É um lixo mesmo. Tem um índio no fogo. É nóis. Tem um fogo. Tem um fogo. Tem um fogo. Tem um fogo. Nossa. Uuuh. Perto. Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Não. GG, clã. Mais um vídeo para o canal. Nice. 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 E daqui vai sair o... Oi? O osso em conta... Ó o caralho que carregou, mais. Teve, na verdade. O louco 8% 6% Aqui ficou só um ou outro negativo Lá ficou todos Menos o primeiro GG, claro Sim